Os alunos de escolas públicas de Rosário voltaram às salas de aula nesta terça-feira, após o período de férias do meio do ano. O retorno às atividades do segundo semestre letivo marcou o momento de reencontros, expectativas e adaptações entre alunos e professores logo pela manhã de hoje. Para a gestora administrativa Nádela, o retorno caloroso dos estudantes marca também a expectativa de um semestre ainda mais produtivo. A expectativa é a melhor possível para esse segundo semestre. Nós preparamos um momento incrível para receber nossos alunos, toda a equipe, se mobilizou para nós recebermos porque é para eles que nós fazemos a educação e a gente sabe que a educação transforma a vida deles, a vida das pessoas e é por isso que nós estamos aqui promovendo para que esse momento seja o melhor possível para eles, seja incrível e que o semestre seja muito abençoado. No primeiro dia de aula na Escola Vilma Coelho, que atende 115 alunos, o cenário é de alegria e animação, com os estudantes reencontrando seus colegas de classe e professores, demonstrando a saudade acumulada durante o recesso. A escola adotou estratégias de volta às aulas, com ações de acolhimento, com fraternização e dinâmicas entre os alunos. Música 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 Sim, é importante, porque a criança, né, ela muitas vezes se sente invadida, né, quando ela chega e a gente vai diretamente abraçá-la, justamente pelo fato de quando a gente recebia antes, a gente percebia, né, que eles ficavam retraídos, às vezes não queriam ser abraçados, então a gente bolou essa estratégia de fazer com que eles escolhessem a forma que gostariam de ser recebidos, para não se sentirem invadidos. E é claro, o que não pode faltar nesse período de readaptação é as aulas recreativas, o que ajuda os alunos a socializarem, como explica a professora Ana Clara. É importante, porque elas, elas aqui, elas, elas têm um movimento, é, a coordenação motora, é bem usada, em termos de subir, descer, a socialização também com as crianças, e outras atividades também, faz parte, essa brincadeira é uma aula, é uma, é, é, uma aula educativa também. Com planejamentos, os professores se prepararam para mais uma etapa escolar. Muitas formações, né, planejamentos, depois de muito descanso, aí a gente aproveitou realmente para recarregar as energias, e, porque nós sabemos que esse segundo semestre não é fácil, é bem puxado, apesar de passar muito rápido, mas ele é muito intenso, ele é cheio de atividades, cheio de datas comemorativas, que a gente sempre procura trabalhar da melhor maneira possível aqui na escola, né, nesse espaço maravilhoso, essa, essa comunidade está de parabéns, recebemos essa escola, com uma equipe de professores muito integrada, muito organizada, e as expectativas são as melhores possíveis para esse retorno.